Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem há muito, muito, muito tempo que é mostrando a minha coleção de camisetas, né? Vocês que me acompanham por aqui ou me acompanham lá no Instagram se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, é arroba amandamoretes Vocês sabem que eu sou a louca da camiseta, eu amo camiseta, uso camiseta assim com todo tipo de roupa eu amo porque ele ajuda a compor o estilo high low, que é o meu estilo do coração Então, gente, não vou ficar de blá 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 aqui porque tem muita camiseta pra mostrar e vamos começar logo Se você era essa pessoa que estava pedindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo porque ele vai dar mó trabalho de desdobrar tudo pra guardar tudo de novo, tá bom? Então já deixa o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal que a gente tem sempre muito conteúdo bacana aqui que você não pode perder, tá bom? Agora vamos lá, começar pelas minhas camisetas Vou mostrar bem aleatório, não vou conseguir mostrar detalhes por motivos óbvios, né? Eu devo ter umas muitas cinquenta camisetas Essa daqui, guardar os boletos e tudo, amarelinha Da Renner Só lembrada onde que eu falo, tá? Mas a maioria é da Renner, tá? Essa aqui, uma da Memes Renner Basiquinhas, eu adoro essas basiquinhas da C&A Essa, a que eu tô usando também é da C&A da mesma mesma qualidade Aqui também, ó A mesma Da C&A também Aí eu tenho essas minhas neon que eu comprei naquela minha amiga arroba roupas novas da Fla Aí tem a laranja e tem outras cores depois em algum momento Essa aqui, Renner também Dos Simpsons Essa daqui é da Hering Na promoção que eu comprei Comprei na promoção da Black Friday Acho que eu peguei 15 reais Essas aqui que vocês amam Essa daqui da Renner também E atrás é aqui Mas ela é antiga, tá, gente? Não vende mais Ela aí ainda, eu comprei na seção masculina Ela é G, tá? Eu também compro na seção masculina Indico Essa daqui é uma que eu tenho bem antiguinha Eu acho que ela é da... Do Extra Eu adoro ela Ela fica tipo podrinha, sabe? Eu tenho essa daqui Que eu comprei na minha amiga Bendita Seja Ela Que eu queria muito Hans Essa aqui eu não... Acho que eu comprei numa feirinha Queria muito com a... Com a Marlene Com esse chiclete Esse aqui é do Extra Do Extra Da Renner Signa de fome com ascendente em lanches A minha cara Essa aqui é outra da minha amiga lá Arroba roupas novas da Flá Essa aqui é da C&A Essa aqui é da... Cortelli É da... Do... Tô com essa na cabeça Da Renner Essa aqui é da Renner também Femme and Force Essa aqui é a verdinha Daquela minha amiga Essa é... Da... Da Malvi, né? Essa... Eu tenho bastante blusa branca, tá? Essa aqui também é da Malvi Adoro camiseta básica branca Essa é da... Ixi, eu nunca usei Da Renner Mas agora eu vou pendurar elas Vai ficar show Essa aqui é da Leves Eu pedi pro meu irmão comprar fora pra mim Mas acho que... Deve ter aqui, não sei Essa aqui é... É... Marisa Eu fiz um provador com ela, gostei Essa daqui é ótima também É da... Da Renner Nunca usei Vejam Não preciso usar Estou exausta Tem da... Nossa, gente Eu nem lembrava dessa camiseta Da Voss Gente, eu nem lembrava que eu tinha essa camiseta Tá vendo como eu não... Por que que eu não gosto de dobrar? Porque fica na pilha Na pilha Fica na pilha e você não lembra Na... Pendurado você consegue Sabe, caminhar mais por ela Ai, gente Tô até com vergonha A outra Essa aqui é linda Eu amo Preciso usar De gatinho Da Renner também Gente, não me matem Nesses comentários, hein A outra da... Da Marisa Mas agora eu vou pendurar, gente Eu juro que eu vou usar mais Minhas camisetas É porque elas... Elas assim dobradas Eu não sei lidar mesmo Não sei lidar mesmo Essa aqui eu já usei Essa aqui é da Renner Marisa, tá? Mostrei, né? Essa daqui é da... Ceia Eu acho que ela vende ainda, viu? Faz muito tempo que eu comprei Mas a Ceia acho que ainda tem Essa estampinha de Bulldog Essa aqui eu usei na copa, gente Olha, é da Marisa Tem uns detalhezinhos De azul e amarelo Quem mais? Mais camisetas sem usar Da Renner É bom que eu tô vendo várias coisas Que eu não lembrava Renner também Essa é bem grandona Essa é boa pra fazer nozinho, sabe? Essa daqui eu usei Da Renner também Simplesons Essa eu usei também, gente Ela é tão lide aí É da Renner De gatinho De gatinho Esta é... Da Ceia Da Minei Tinha uma foto de perfil com essa Essa aqui era um vestido E aí eu transformei em camiseta Assim, né? Em blusinha Eu preciso colocar no setor de blusinhas Na verdade, né? E aí ela dá um... Eu cortei aqui, ó E aí ela dá um nozinho, sabe? Ela não era nem pra estar aqui, eu acho Né? Acho que ela era pra estar nas blusinhas Essa camiseta Da Renner Ai, gente Eu adoro ela Eu quis tanto comprar ela E ela é da minha cartela E eu não usei Mas é porque eu realmente, gente Eu não sirvo pra ter coisas empilhadas Coisas difíceis de pegar Eu não sirvo porque eu não... Eu sei disso Por isso que eu tô querendo fazer essas mudanças Aqui no meu armário Quem tá me acompanhando no Instagram Tá vendo Tô fazendo umas mudanças Próximo vídeo Vamos ter essas mudanças aí também pra vocês E aí eu vou... Essa aqui é uma blusinha que eu não sei de onde que é não Tipo um suede E aí eu gosto de deixar as coisas bem fáceis Pra pegar, sabe? Essa aqui é da Lolites É uma loja, acho que é online Eu não sei se existe ainda Eles me mandaram Rosinha assim Base cat Ai, esse Rosa Eita Parrenia Sem usar também Aí outra Parecida com aquela marronzinha Só que Na cor Vinho, né? Marçal, enfim Esse aqui é daquela minha amiga Rouba roupas novas da Flá também Ai, já foi uma pilha Calma Que agora eu vou pegar outra pilha Ai Essa aqui que eu uso bastante Eu adoro Da Guess Eu compraria a branca dela também Porque eu adoro esses detalhes em vermelho Só não Essa aqui é da minha amiga Rouba roupas novas da Flá Também Ela tem um detalhezinho aqui em couro Couro não, né? Tipo Dá a sensação de ter um couro Essa aqui Que eu amei Quando eu usei Eu fui assistir o filme Rei Leão Gente, eu sou essa pessoa Bem temática E aí eu comprei pra assistir o filme Eu amei Usei essa camiseta com uma calça Uma saia de animal print Essa aqui das malvadas Também C&A Ah não Do Simba é Renner Essa aqui é C&A Ah, essa daqui eu amei muito Eu usei bastante Ela já C&A também Bulldoguinho Namastê Tô lindo Essa aqui é da Renner Também já usei bastante Acho que eu gosto de camiseta cinza Que eu uso bastante as minhas cinzas Essa aqui é da minha amiga Ela roubou roupas novas da Flá Uma camisetinha Aí ela tem asas atrás Olha que lindeza Ai gente, é muito lindo isso Muito lindo Coloca uma calça jeans no salto Acabou-se Essa aqui também é dela Gente, eu tenho bastante coisa dela, tá? Ó, esse Esse Bolsinho Essa aqui ainda veio com uma calça De paitei, gente É uma coisa assim É um conjunto Mas eu não guardo conjuntos Com conjuntos, vocês sabem, né? Esta aqui é da Malve Também pretinha Básica Esta é... Ah, isso aqui era um vestido Esse aqui também acho que pode ir pra blusinha Não vai ficar em camisetas Vestido eu fiz a mesma coisa Amarro Depois eu vou guardar em outro lugar Não vou cair em camisetas Porque não é camiseta Não é mesmo Essa aqui é da C&A A mesma que eu tô usando aqui Ai Não tô de suja Cinzinha, mescla Eu adoro Um cinza, mescla Não tá no meu... Na minha cartela Sagittário Da Renner Meu cique Ai tem essa Que eu... Acho que é da minha amiga também Arroba Roupas Novas Ah, lá Acho que ela pode sair também De camiseta Não é pode ir pra... Pra setor de blusinhas Eu acho, né? Aqui também Marrom Também da minha amiga Arroba Roupas Novas Ela é assim, ó Tipo um corino aqui E atrás Ela é um... Neoprene Nossa, gente Só tem uma memória Pra lembrar de todos os tecidos Que eu não tenho muito não Essa aqui é da... Eu acho que é da Renner Blue Steel É da Renner De Bulldog Adoro coisas de cachorrinha De gatinho E afins Essa é da Riachuelo Eu gosto dela Que ela é assim, ó Simétrica Faz bastante Porque eu não uso ela Mas eu usei Ai, meu gatinho Da... Vocês viram que eu tenho Da Seatras Gatinho como cachorro, né? Pra gente trabalhar Com os dois aí, né? Essa aqui é muito velha, gente Essa camiseta Eu acho que eu tenho ela Desde 2015 2015, 2016 Eu acho Esta, uma manga longa Ela é do Extra Nossa, você podia não estar aqui também, querida Estou vendo Estou descobrindo umas coisas aqui Ela é muito linda, né? Essa eu já usei Essa daqui eu comprei Ela é de tecido vegetal Se eu não me engano Eu comprei numa lojinha Da... Da Augusta Vai dar um tecidinho Bem diferentinho Assim Aí eu tenho esse De gatos, né? Esse de... Caveirinha Mesmo tecido Não lembra a lojinha Eu não sei nem se essa lojinha existe E essa Que coisa linda, gente Da... Da Renner também Que eu não usei, no caso Nossa, gente Eu vou fazer uma semana especial Só camisetas Pra poder usar todas as minhas camisetas Essa aqui eu já usei também Da minha amiga Arroba roupas novas da Olá Que linda, né? Porque eu tenho bastante tempo também Acho que desde 2017 Acho 3 anos, né? Essa aqui é da... Renner Essa é Renner também Aí aqui acho que essa é só masculina Já usei ela Bastante até Porque ela é grandona E dá pra usar nozinho, sabe? Essa aqui também Essa é só masculina Da Renner Ai, olha Nem sabia Que eu tinha uma preta Tem a branca Tá lá Inclusive, vou pegar Tem a preta Que eu nunca usei, inclusive Versão Versão preta Da minimalista Ai, ai Essa aqui É da minha amiga também Oh my God Vou pegar roupas novas da Afina Essa aqui Ah, é da mesma Daquela rosinha Que eu ganhei também Lolitas Pretinha Essa aqui da Renner Essa aqui da Renner Também Essa da Renner Também Sagittário masculina Também Não usei Nossa, gente Que vergonha Cestou Masculina Também Que eu não usei Essa aqui Essa aqui também Eu nunca usei Deus Medibre E por mais que falam Que é bom tirar Eu gosto de não tirar Pra ter essa noção Entendeu De quanto que Tem coisa que eu não usei E ai eu me proponho A colocar só coisas Que eu nunca usei Sabe Essa aqui é da minha amiga Também A roupa novas da Flá E ela é legal Porque ela faz assim E ai ela faz assim também Ai que legal Tcharam Mudou Dourado E ai volta pro Ai gente Isso aqui é muito sensacional Fala a verdade Nossa Que tecnologia E ai você põe o pratinho aqui Tcharam Eu gosto mais do desenho do prata Como vocês puderam observar Apesar do Dourado ser a minha cartela Isso aqui eu ganhei De uma amiga Muito tchutchuco Já usei Ah eu tenho a preta da Leves Também Que tá com o meu irmão Contra pra mim Mas essa eu acho que eu não usei Tô até com um pedacinho aqui Isso aqui é a preta Eu não usei E por fim A básica Preta Dessa versão que eu estou usando Ah Quinze minutos De vídeo Sucesso Gente É isso Ai não Deixa eu mostrar aqui uma Tá aqui Que é a minha branca Só É Tem essa aqui branca Que é a minha versão do minimalista E é isso Agora sim É isso Sou terrada por camisetas É isso galera Espero que vocês tenham gostado Aí de conhecer a minha coleção de camisetas Me deixem aqui embaixo Qual foi a sua camiseta favorita Qual você mais gostou Diga se você também é a louca da camiseta Como eu Bora usar Eu estou reorganizando aqui o meu armário Justamente pra usar mais o que eu tenho Porque o foco O meu foco É usar tudo o que eu tenho Tudo eu amo Eu só não uso Porque às vezes tá difícil de pegar E essas camisetas Elas estão dobradas Há muito tempo E há muito tempo Ela puxada aí Pra eu poder usar elas Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Tchau